Olá amigos do YouTube, canal Sobrevivência Rural, estamos aqui de Cascavel, na Chapada Diamantina, estamos indo para Barra da Estiva, para fazer uma revisão, precisamos cuidar da saúde, e hoje estamos descendo aqui, eu e Adinha, para fazer mais uma revisão, bora que bora. Estamos agora no acesso, saindo de Cascavel, em direção ao acesso, que pega a BIA, que liga a Barra da Estiva. Daqui a pouco estaremos lá em Barra da Estiva, para resolver a nossa vida lá. Mostrando aí as paisagens, aqui da Chapada Diamantina. Hoje o dia está dublado, com bastante calor. Dizemos que mais tarde irá chover. Região bastante verde. Muito capim na beira da pista. Também uma pista perigosa, porque no meio do capim pode sair um animal correndo. E atrapalhado, todo o motorista. Estamos chegando ao acesso, que direciona a Mucu-G, à direita, e à esquerda a Barra da Estiva. Vamos fazer aqui a nossa giratória, e já pegamos a reta, em direção à Barra da Estiva, o nosso destino. R$ 297. 34 quilômetros para Ipecuária, 41 quilômetros para Barra da Estiva, 91 quilômetros para Tâniaçu, para Ituaçu. Nós já temos aí alguns vídeos que mostram as cidades todas aí. Só que hoje nós só vamos aqui a Barra da Estiva, para Ituaçu. Está devagarzinho, temos muita pressa. Nós estamos chegando na sede da Igarashi, uma fazenda de grande produção. Aqui na região de Ipecuária, de Chapateamantina. Você vai só ver aí a enorme sede. Sai muitas mil toneladas de batata inglesa daqui dessa fazenda para o Brasil inteiro. Deixando aí a lozinha para o meu amigo Manuel Mix. Sempre um parceiro aí constante em nosso trabalho. Alex Santana. O avião de Juliano. Abraço aí. Você está aí na região de Esplanada ou nós estamos aqui na região da Chapada de Amantina? Aqui a enorme quantidade de caminhões. Porque nós estamos passando de frente de uma sede de agronegócio. Isso aqui é todo mundo esperando cargas. E a sede está aqui do lado. Muito grande. Os ônibus ali também do lado. Isso aí é o ônibus que vem trazer os trabalhadores para o serviço. Aqui é um lugar muito rico. Um lugar de muita produção. E agora partiu na BR para a Barra da Estiva. Um carro interessante que a gente vai mostrando aqui até chegar lá. Bora que bora gente. Olha a retona aí ó. Esse carro da Chapada de Amantina não é só serra também não. Tem retas também. E se o cara tiver coragem, botar o pé mesmo. Tem 200 km por hora. Tranquilo. Trata boa. O clima espantaculado. Hora que bora gente. Estamos na região do Parque Nacional da Chapada de Amantina. município de Picoara, na Bahia. Um lugar essencial para o passeio. Principalmente para as pessoas que gostam do ecoturismo. Tem muitas coisas interessantes para o ecoturismo. Cachoeiras, montanhas, rios. Essa é a região mais bonita do Parque Nacional. Vejam aí gente, o verde ali, ali. Tudo já foi mostro de batata. Esse verdão tudo na frente já. Hoje não tem mais batata do que já colheram. Agora tem capim. Aí eles usam agora para a pecuária. Aqui nós estamos passando o retorno aqui que vai entrar para a Ipicoara. Só que nós não vamos passar para a Ipicoara. Nós vamos passar na reta. Porque nós estamos indo para Barra da Estiva. Quando o capim vai pagar o copo da terra, não conseguiu montar batata? Aí essa terra aí, logo, logo eles voltam e tombam ela todinha. Corrige novamente e pronto a batata. Daí é assim. O capim é para mandar um copo. O capim é para ajudar na correção do sol. Além de servir para a pecuária. Para a pecuária também. Eles alugam para a casa dentro. Depois eles trituram tudo aí com as máquinas. e preparam o solo para novo fronteiro. Aí tem mais uma plaga. Já estamos a 24 quilômetros de Barra da Estiva. Vai para o Novo e do Açú, Juntane Açú, 74. Uma região, se vocês observarem, a cidade sempre perto de uma da outra. Mais longe aqui está Cascavel para Barra da Estiva. Mais de Cascavel para de Barra da Estiva para chegar em Ito Açú é 25 quilômetros. Ito Açú para Tainhaçú é 25 quilômetros. E Tainhaçú para Sussuarana essa base de 25 quilômetros está aqui. E agora nós estamos em uma uma ladeira bastante grande. Vamos na serra. Já passei aqui das lágrimas. Um estradão mesmo. Um estradão mesmo. Um estradão. Essa porta é bem funda. A hora que bora, gente. Vamos subir a serra, gente. Só mostrando mesmo a espécie de estrada que nós temos. Mais longe. Estamos na região do Paraguaçu. Já no município de Barra da Estiva. Isto aqui é a região onde produz muita Amora Preta. Amora Selvagem. É onde nós temos um vídeo aí que quem quiser conhecer a Amora Selvagem vai lá no nosso canal e vai encontrar os dois vídeos aqui de Amora Selvagem. a região do Pessoal está mudando a cada momento. A gente aqui produz muita laranja. Laranja focante. É uma diversidade. O pessoal pode diversificar aqui a Ascordura da laranja é Amora, é Burango. muito café. Essa gente aqui é muito rica. Não esqueça de nos seguir aí e deixar o seu joinha e vamos vamos que vamos com a gente aí. Comente a nossa viagem. Participe conosco aí. Um abraço. bora, bora, bora. Estamos chegando no covado do Rio Preto. O covado do Rio Preto também é a rinfa do Rio do Orango. Morango, abora. Café. Enfim, aqui já começa as nascentes do Rio Paraguaçu por aqui mesmo. Há poucos quilômetros. em atacado de todo mundo. Eles compram em atacado de todo mundo e revendem. o que é venda de morango. Estamos já aproximando da Barra da Estiva. na frente está lá o morrão onde fica as torres das operadoras de telefone e internet. Vocês vão ver na frente aí que vocês vão ver o enorme morro. Morro do ouro. na frente nós estamos vendo a cidade da Barra da Estiva bem longe. A gente vai ver o zumbi privilegiado aqui. a gente vai ver agora mesmo estamos chegando na cidade de Barra da Estiva e vamos agora daqui a pouquinho chegando na clínica fazer a revisão e depois voltamos para trás só um bate e volta mesmo. A cidade de Barra da Estiva é um município é um município da Chapada Diamantina barco da Chapada Diamantina no estado da Bahia uma cidade de Porto Médio com muito recurso à vista na cidade que nós moramos. Recurso que eu falo recurso na saúde porque onde nós moramos é a região mais rica da Chapada Diamantina no agronegócio foi bom estar com vocês foi bom ficar com vocês mas nós vamos despedindo agora porque o nosso vídeo já está bem acima dos limites esperamos que você não esqueça de deixar o joinha comentar e se inscrever no canal sobre indústria rural um abraço tchau tchau tchau